Senhor Jesus, meu Pai Neste momento eu já estive de Vicente Senhor, a tarde Senhor, meu Pai querido Santo, meu Pai, meu Pai Senhor, meu Pai, meu Senhor Oh, Senhor, Senhor, meu Deus Deus, meu Pai Deus, meu Pai querido Que eu seja o que é impossível Que eu seja o Pai Que muitas das coisas O Pai querido, meu Pai, vai voltar Te desistir, Te dar Olha o melhor caminhada Mas o Pai Cristo é Espírito Santo O Pai Cristo, aleluia Ele tem o Pai Cristo em calmos nossos corações E nós temos que prosseguir Porque a vitória é lenta Que o Senhor nos é bem preparado Para o lugar Para a nossa, aleluia Um lugar onde não vai ter choro Um lugar onde não vai ter tristeza Agora um lugar, aleluia Que nós vamos sentar santo Santo, santo Santo é o nome do Senhor, aleluia Deus te maravilha Em nome do teu filho, eu te peço Que essa noite eu vou abraçar uma noite especial Que essa noite eu vou abraçar uma noite O Pai querido, aleluia A calção gosta do meu Pai O Pai no íntimo, o Pai no profundo Eu vou pro meu povo Deus, eu vou pro meu Pai querido De criança nas mãos O Pai querido, aleluia Vai o Pai abençoando essas crianças O Pai querido, eu vou pro meu Pai O Pai no lugar, eu vou pra casa Porque elas são futuras, o Pai que eu não tem beija Elas são futuras, os futuros missionários São futuras, o Pai reino evangelista Futuras, o Pai na tua casa Em nome de Jesus, o Pai querido Coloca os jovens nas tuas mãos Se eu não me despeço, jovens Meu Pai querido, aleluia Eu te peço, meu Pai querido Que o Pai Espírito Santo Eu posso trabalhar o meu Pai na vida de cada jovem Em nome de Jesus, o Pai da função Meu Pai querido, na autoridade O Pai da palavra, o meu povo Meu Pai fala do grupo de mulheres O Pai das tuas mãos Deus levanta, meu Pai querido Essas mulheres Mulheres guerreiras, meu Pai querido Aleluia Tira a mão de Deus Tira, meu Pai querido Os varões, o Pai deixe de cabeça a casa O Pai querido, apoia as tuas mãos Que o Senhor possa, meu Pai querido Aleluia Fazendo o qual eu quero a tua vontade Por o Cristo Santo de Deus Aleluia Venha falar com o nosso Pai querido Nesta noite Meu Pai querido Aleluia A tua palavra, o Pai querido Aleluia Deus te maravilha Aleluia Aonde se encontra o Deus O Pai querido 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 Aí o Senhor Me faz presente E aqui estamos em pouco Com o meu Pai Mas eu creio Meu Pai Que o Senhor já está O Pai desistindo O Pai do teu povo E como não Eu trabalho está aqui Meu Pai na tua casa O Pai está O Pai te servindo Te glorificando O Pai Que é esse que te exaltamos Oh Deus De poder Aleluia Tu és maravilhoso Pai Eu te agradeço Para cada vida Que eu estou aqui Eu te agradeço O Pai querido 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 O Pai tem trabalhado O Senhor tem transformação de vida Aqui neste lugar Meu Pai querido O Pai querido O Pai vai ser glorificado Meu Pai que não seja nós Mas a glória é Tua A honra é Tua O autor é Teu Em nome de Jesus O Pai eu te peço Meu Pai querido O 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 Pai do Pai do Pai O Pai amanha A Tua Duas mãos Revestindo O Pai do Pai Amém. 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 Aleluia Bem Deus Bem Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quatro tempos Amém? Em Jesus Vivendo Cada dia Em Jesus Eu tenho Alegria Em Jesus Fotos e Adoria Em Jesus Resulta A paz de Deus Em Jesus A voz É a palavra Em Jesus O homem É a palavra Em Jesus O Deus É a palavra Em Jesus É a palavra Em Jesus É a palavra A graça É a vida Em Jesus É a palavra É a palavra Em Jesus Estou Estou de A vitória Em Jesus Eu faço Uma morte Em Jesus Eu sempre Eu agradeço Tenho A aleluia A ideal E você A alegria Você vai vencer Amém? Nossa soberana João Rafael, vem aqui, aleluia, pra dar a primeira palavra, aleluia, até esta noite, amém? E em seguida, eu vou levar a outra irmã, Lúcia, se prepara para fazer uma oração, amém? Glória a Deus, aleluia a Deus. Cumprimento de novo a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar os irmãos a arremar as nossas vidas diante de João. Pedro de João, João 12, João capítulo 12, verso 35. João capítulo 12, verso 35. João capítulo 12, verso 35. Que diz assim, Diz-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por pouco de tempo. Andai enquanto tens luz, para que as trevas vós não apunhem. Pois quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Enquanto tens luz, crede na luz, para que sejais filhos na luz. Essas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Pode-se acertar batendo palmas. Para Jesus, com a palavra. Falando de Deus, fala assim, irmão. Que sem Jesus, sem Jesus, não há caminho. Porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao baixo, se não passar por ele. E aquele que anda sem luz, não consegue enxergar. É o mesmo que acontece com aquele que anda sem Jesus. Tropeça em pedras, porque não está vendo. Quando você abaca a luz na sua casa, no seu quarto, você começa a andar e tropeça em alguma coisa e cai. Ou até mesmo bate na parede. Assim é a pessoa que não tem Jesus. Quando ela começa a caminhar, ela não consegue ir muito além. Porque sem luz não tem jeito de caminhar. E aquela pessoa sem Jesus, ela bate na barreira. E a barreira para ela. Ela tropeça na pedra e cai para o chão. Mas com Jesus, nada disso vai acontecer. Porque Jesus é a luz. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é vida e vida com abundância. Eu deixo essa palavra para os irmãos meditar. E agradeço a minha oportunidade, irmão Jesus. Os grupos, a minha família já estão preparada, o grupo de crianças, jovens, a irmãs também. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Neste momento, nós estamos aqui, ó Pai, para pedir que o Senhor tenha uma beijo sobre nós e todos nós vamos te chamar a Deus que nos servimos. Senhor, meu Deus, ó Pai, neste momento, ó Senhor, eu quero entregar as nossas vidas e as nossas mãos para que o Senhor se faça presente a cada um de nós, ó Deus, e que o Senhor se possa manifestar o Espírito Santo e a igreja e Jesus vem pagado em cada coração só de que todos nós reconhecermos o amor verdadeiro de Jesus porque nós sabemos que é só Ele que nós podemos contemplar, adorar e glorificar o Seu nome porque nós sabemos que sem Jesus a nossa vida não tem caminho então por isso nós temos que pegar firme com Jesus para que Ele abençoe a nossa vida cada dia e para isso, Pai, nós temos que crer e medir e confiar no meu Deus no Senhor e vai trazer também o que eu pedi graças em nome do Senhor Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deus é herói, Deus é herói, Deus é herói, Deus é herói Él, Deus é herói, aleluia, Deus não é é são, hoje é o mundo da família, aleluia, e vencer, aleluia, pela vida do Senhor da sua farinthéria, dos seus familiares, aleluia, porque algum dia eles vão estar aqui, aleluia, porque é a prima que o Senhor tem para mim e para você, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O grupo de mulheres cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para você compreender aquilo que Deus está nos dizendo nesta noite em nome de Jesus. Livro de Mateus, podeis ficar acertado mesmo em nome de Jesus. 22, 20. Nesta noite, louvado seja Deus. Livro de Mateus, 22, 20. Padre, 22, 20. Então, lhe disse, Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se adivinharam, deixam e foram-se. Amém. Amados, quando você vê que a palavra está dizendo de Espírito, a palavra está dizendo do rosto do que estava na moeda corrente na época em que Cristo andava na terra. Então, eles aproximaram de Cristo os fariseus e fizeram a ele, fez e fizeram a ele esta pergunta. Senhor, é lícito o pagamento da César? Jesus, sendo sábio, respondeu para eles, para mim, mostra qual é a forma, o rosto de quem que está na moeda. Disseram eles, é de César. Ele disse, Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nesta noite, você veio na casa de Deus. Então, com alegria, tem essa oferta que você trouxe para ajudar na casa de Deus. E em nome de Jesus Cristo, o diabo não vai prevalecer sobre a sua vida, porque pensam sem medidas, Deus vai descer do céu, sobre o teu cedeiro, sobre a tua casa, na área financeira e em todas as áreas nas quais vocês precisaram. Com alegria, em nome de Jesus, enquanto servo de Deus louva, você vem a ofertar com alegria, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, amém? Aleluia, a felicidade está na casa do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer água aqui nessa noite, amém? Vou convidar meu filho Davi, para acabar com a minha de hoje, que é o irmão todo dia, me pergunta, pai, que dia que eu posso salvar com o Senhor? Falei, meu filho, Deus vai parar o dia para acabar com a minha de hoje. Então hoje eu vou acabar com a minha, deixa eu pegar aqui o microfone aqui do quarto, aqui? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Dá pra cá, Senhor, pra cá, Senhor, pra cá, Senhor. Pai, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje, Jesus vai trabalhar aqui hoje, irmão, já é tudo pra nova, viu? É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem souber, pode me ajudar em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus, pode me ajudar. Que é para o Senhor, Senhor, eu vou nessa noite, amém? Então vamos lá. Pode me ofertar aqui, irmão, com alegria, tá? Quem que nos oferta, oferta com alegria nessa noite. Dizem-me com alegria nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai trabalhar com o Senhor nessa noite. Amém? Amém. O que se perde pelo ar, é flor e pó, o que não serve pra usar, vai que é só, e você não vive só, você é vaso de valor. Aleluia. Quem já nasceu tem que querer, quem já nasceu tem que querer, quem já venceu, tem o direito de crescer. Aconteceu, isso já sei de qual, você é vaso de valor. A tua época de crescer. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. De quem é filho, eu creio. Quem nasceu pra governar. Deus usa o tempo cardinheiro. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Vamos lá, não desista de orar. Vamos lá, não desista de orar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você disser pra mim, quem já foi prazo está quebrado. Por enquanto está assim, viver os cantos em passado. Eu prefiro insistir. Eu prefiro insistir. Eu mandei estar aqui. A mudar o tempo. Eu prefiro insistir. Eu fui proibido. Eu fui proibido. Você Ainda não Perder Você também foi Você é alguém Meu coração que fez Aleluia Para o Deus Você é uma transformação Vida nessa noite Aleluia Você é alma do coração Deu nossa noite Você não foi a ser Não Você é alma do coração Deu nossa noite Para você é especial Nessa noite Aleluia Você precisa De quem é filho É o reino Quem nasceu Para trocar a terra Jesus, o reino É o reino Esse tempo vai passar Não precisa De orar Ele é o reino É o reino Só para a voz Só para a voz Se você É o reino Comenta um pouquinho Giovanna Comenta um pouquinho É o reino Eu vou estar aqui Canto em contato Eu prefiro insistir Eu amei Ele está aqui Para mudar o seu estado Você é especial Quem se deu Querida Seu amor Apesar de outro Igual Eu não sei Ainda não Quer ver Pois não é Você é alguém Que o coração Te vê Você é especial Quem se deu Que o Senhor Que o Senhor Não fez Sobre o ar Você Ainda não Perdeu Você não foi Você é o reino Do coração Aleluia Você é alguém do coração de Deus É Jesus que está falando nessa noite Até que eu morro Você não é fora não Você não é desprezado de fora não É Jesus que está falando Você é especial para Ele Amém? Vamos bater a palma de hoje nessa noite Vamos falar Vamos falar com o pessoal Vamos falar com o café Vamos falar com o amor de tanto Com o desvisto nessa noite Com o preleitor nessa noite Em nome de Jesus Senhor meu Deus, nosso Pai Nessa noite, meu Pai Em nome de Jesus, meu Pai Senhor, que ameaçoe a toda a ofertante Que ofertou aqui nessa noite, meu Pai Todo o desvisto, meu Pai Que trouxe o seu dito e colocou aqui Mas ao final Meu Pai, nessa noite, meu Deus Aquilo que está bem, Senhor Não pode trazer nessa noite, meu Pai Que o Senhor venha a ameaçoe Do mesmo jeito, meu Deus Que o Senhor venha a minha porta de trabalho Para Ele, meu Deus Para que possa concordo Ele traz a sua dito nessa oferta Em nome de Jesus, meu Pai Aqui está seu filho, meu Pai O preleitor dessa noite Em nome de Jesus, meu Pai Já posso usar Ele, meu Deus Permane o som na vida dEle Para que Ele possa trazer uma palavra Uma palavra de consolo nessa noite Ou seja, seja aqui com você Nessa noite, meu Pai Mas seja no Palavra do Senhor, meu Deus Usa Ele como se fosse Último dia de pregação dEle Aqui nessa noite, meu Deus Permane o som na vida dEle Em nome de Jesus Cacendo o profeta Um forte, um forte palma Jesus, meu Deus Amém 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 Dada a sua vida No livro de 1 Samuel Livro de 1 Samuel Capítulo de 1 2 a igreja está linda hoje graças a Deus Deus tem nos honrado a igreja está bonita Deus tem honrado 1 Samuel capítulo 2 versículo 1 graças a Deus pela misericórdia de Deus Deus tem abençoado salvado seja Deus 1 Samuel capítulo 2 versículo 1 glória a Deus e aleluia quem achou que amém quem não achou diga misericórdia aquele que achou se põe de pé em bondade aquele que pode de pé que não pode se tiver com criança mas você pode ficar de pé em nome de Jesus glória a Deus todo lado seja Deus glória a Deus hoje a nossa cidade é um pouco no mês de hoje a nossa cidade é um pouco muito bem hoje amém que Deus abençoe a nossa cidade continue assim que é pra Jesus não é pra pastor nem pra igreja amém continue adorando a Deus que Deus vai recompensar você em nome de Jesus amém valvados a Deus Deus abençoe também a nossa igreja pelo hino que ela colocou aqui o hino até que é no livro do hino né eu aprendi a solter no livro né só aprendi o refrão do livro mas Deus abençoe a minha igreja que foi corajosa amém a minha igreja Deus abençoe você não pode você não ficar vermelha não tá é fica vermelha amém graças a Deus quem achou fica amém amém fala pro seu irmão assim ó agora 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 é a hora da palavra não converse comigo porque se você conversar comigo o pastor vai brigar com você e nós vamos ficar envergonhados fala pro seu irmão amém amém aproveitar a pisada quando acabar o curso você me chama pra comer lanche mas agora não amém graças a Deus primeiro livro de Samuel capítulo de número 2 versículo 1 que diz assim eu leio o ímpa aos irmãos e eu vá amém e então Ana orou e disse o meu coração se regozija no cegor e o meu poder é exaltado o Senhor a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos porquanto tenho me alegrado em tua salvação amém amém queridos agora nós vamos lá pro 1 Samuel capítulo 1 versículo de número 2 vamos para para trás nós temos 1 Samuel capítulo 2 versículo 1 agora amém 1 Samuel capítulo 1 agora e versículo 2 amém eu leio o ímpa irmãos e vamos ler o bar amém e tinha ele duas mulheres o nome de uma era Ana e o nome da outra Benina e Benina tinha filhos mas Ana não o tinha e aconteceu que quando chegou o dia em que Alcântara sacrificava nós vamos ler versículo 5 todo mundo 1, 2, 3 para fechar puxado de ouro 1, 2, 3 amém pega sua vibra deixa ela no canto aí fique de pé vamos fazer uma oração amém fique de pé ainda vamos orar ó Deus estamos aqui na tua presença nesta noite seguremos ministrar tua palavra neste lugar meu Deus que o seu nome possa ser glorificado exaltado neste lugar meu Deus que o seu possa abençoar esta igreja nesta noite seguremos que o seu possa entrar meu Deus que a tua providência que o seu possa entrar que a tua mão forte poderosa neste lugar abençoa os teus filhos que saíram da tua casa para estar aqui adorando e glorificando o teu nome em nome de Jesus amém você pode a praia de Jesus aí vem forte irmão vem forte glória quem veio aqui ouvir a voz de Deus diga amém amém quem veio ouvir a voz de Deus diga amém amém esta noite já guarda ele vê se ele está vivo mexe com ele esta noite é a nossa noite noite de vitória noite de conquista noite de bênção vamos chamar esta noite vai cair por terra todo mal todo laço da tua família abençoa e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida abençoa se você entendeu é um que não dá o glória a Deus pra Jesus se ele não dá o glória a Deus cutuca aí pra se dar a glória a Deus né não cutuca aí vai dar a glória a Deus aí só quem tem boca joga a mão pra cima e dá a glória a Deus pra Jesus mas guarda pra Jesus que ele vai dar a glória a Deus você guarda pra Deus nesta noite poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus aleluia minha alma chegará por ti quanto que eu acerco a porta na mão pra dele padre, você sabe que eu estou botando a mão no seu ombro? padre, você sabe que eu estou botando a mão no seu ombro? padre, você sabe que eu estou botando a mão no seu ombro? é porque vai ser o dia da minha aterna agora vai ser o dia do milagre nesta noite da tua vida fala pra ele toca nele, irmão toca nele toca nele e a gente fala nele esta noite é a noite que Jesus vai ouvir é do seu favor esta noite é a noite que Jesus vai estar de pé para abençoar a tua vida, quem crê nisso? para ver esta noite, o diabo perdeu mais uma, porque o Senhor está de pé esta noite para a vida de amor, para a vida de uma apelição e meu irmão, quem tu acreditou, vai ter que olhar para você e dizer verdadeiramente Deus é a vida dele verdadeiramente Deus é a nossa vida aleluia, para que você está aqui, todo o amor de Deus você não tem cliente que tem que gostar do que? você não tem cliente?